Tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto? E aí, você tem uma pergunta interessante? Se tem uma pergunta interessante, pode deixar. Esse programa é voltado para responder perguntas das pessoas que nos seguem. Se você está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, seja bem-vindo, bem-vinda. Esse é um canal para quem busca transformação, para quem está em processo de construção de um novo eu, de uma nova identidade, que está querendo se conectar ao seu propósito de vida, que está querendo dar um salto quântico na sua vida, que tenha coragem de olhar para as suas próprias sombras e trazê-las à luz do dia, para que possam ser curadas. Sobretudo para as pessoas que estão buscando as curas naturais, compreender como a mente opera, como funciona, e autoconhecimento, que é a moeda mais forte do mercado, como eu costumo dizer sempre, né? Então, nós vamos responder a pergunta de hoje. Se você teve uma pergunta interessante, deixe nos comentários. Quem sabe eu estarei respondendo a você na próxima semana. A pergunta de hoje tem muito a ver com esse momento de pandemia, que é envolvendo a questão da vacina. E é a pergunta da Titi Chiasse, que diz o seguinte, Professor, será que é seguro ficar sem tomar vacina e só aumentar a imunidade com suplementos alimentares? Olha, Titi, eu cravei uma live especificamente sobre isso, né? Eu sou adepto das medicinas naturais, há mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos, a não ser uma emergência, né? E vacina há muito tempo, que eu não sei o que é vacina, também só tomo hoje quando é obrigado a entrar num país, como na Índia, que eu tive já duas vezes, e você tem que ser, né? Se você quer visitar a Índia, você tem que tomar a vacina, tá? Eu não sou adepto, eu não sou adepto da... de tudo que é ligado à indústria farmacêutica, e eu comentei isso nessa live que eu fiz, porque é a indústria que já demonstrou uma falta de comprometimento ético muito grande, né? Então, eu tenho lido livros, as multas bilionárias que já foram aplicadas por falta de conduta ética, testes de pessoas na África, aqui no Brasil mesmo, teve a talidomida, né? Década de 60 do século passado, muitas pessoas deformadas, fetos, né? Crianças nasceram porque eles fazem testes sem escrúpulos nenhum, né? Enfim, medicamentos... como medicamentos para garganta, que a gente sabe que 98% dos problemas de garganta são virais, e eles entopem as pessoas de antibiótico. Eu fui vítima disso aqui, passei uns 20 anos da minha vida tomando medicamentos, né? Para o problema de garganta que não servia, tomei muito antibiótico, estraguei minha flora intestinal, então não há um comprometimento ético, então eu não confio numa indústria como essa, entendeu? Por outro lado, eu desde que descobri a homeopatia, que eu busquei compreender como funcionam as medicinas naturais e como o meu corpo funciona. Então, mudei meu estilo de vida, eu me adaptei a um estilo de vida que aumenta a imunidade diariamente, eu tomo suco verde todos os dias, meio litro de suco, eu uso a curcuma, uso a vitamina D3, então eu uso um monte de recursos, eu tenho o café quântico, né? Que é uma receita específica, que eleva a minha imunidade absurdamente, né? Então, toda a minha alimentação, eu deixei de comer açúcar, enfim, a minha alimentação, ela fortalece muito o meu sistema imune, e eu, quando preciso de algum apoio terapêutico, eu uso a acupuntura, eu uso o biomagnetismo, eu uso os florais, eu uso os óleos essenciais diariamente, eu venho estudando muito sobre os óleos essenciais, eu faço meditação, eu faço atividade física, então eu tenho uma série de atividades que tem a ver com o estilo de vida, então eu não vou recomendar a você deixar de tomar vacina, porque a vacina faz parte dessa cultura, nós não temos uma cultura voltada para a saúde, porque senão nós estaríamos nessa pandemia orientando as pessoas a tomarem alta dosagem de vitamina D3, e depois tomarem pelo menos 10 mil unidades por dia, junto com a vitamina K2, junto com a vitamina A, e o cloreto de magnésio, que é o protocolo do Dr. Cícero Coimbra, eu recomendo que você assista a live que eu fiz com ele, antes do carnaval. E agora a enfermeira Fábia Rista, prefeita da cidade de Cristal, no Rio Grande do Sul, com 8 mil habitantes, ela depelou completamente a Covid, não tem nenhuma pessoa, teve apenas uma pessoa lá que não, que pegou Covid, porque não fez o protocolo e saiu, ela trabalhou com altas doses de 600 mil unidades, tratamento de ataque, Dr. Cícero Coimbra, para as pessoas com doenças crônicas, mais debilitadas, de uma idade mais avançada, depois ela inicialmente estava dando só para pessoas acima de 35 anos, depois ela imunizou a população toda. E eu vou fazer uma entrevista com ela, você pode ver, essa entrevista vai ficar gravada, ela fez uma entrevista com uma médica, que eu publiquei no meu canal no YouTube, está reverberando muito bem, e eu consegui falar com ela, e nós vamos, depois que você assistir essa live aqui, vai lá no meu canal, e procura a entrevista com a prefeita Fábia Rista, da cidade de Cristal, que eu vou entrevistá-la, para contar essa história em detalhes, entendeu? Então, a grande questão é que a indústria farmacêutica, ela não está comprometida com a saúde. Então, a grande lógica é vacina para gripe, você poderia estar educando as pessoas a aumentar a sua imunidade, vacina para gripe, então, existem indícios de que se usa, as vacinas têm inúmeras substâncias tóxicas, metais pesados, inúmeros efeitos colaterais, aquela vacina de febre amarela, é uma vacina que você toma mais de uma vez, ela compromete o fígado, as pessoas tomavam três, quatro vezes, não há orientação nesse sentido, né? Então, eu pessoalmente, eu não estou indicando isso aqui, eu pessoalmente não tomo vacina, não tomo porque, primeiro, meu plano de saúde é o meu estilo de vida, eu não tenho plano de saúde, que eu chamo hoje de plano de doença, então, eu invisto em qualidade de vida, eu me alimento com orgânicos, eu não como transgênicos, né? Que é outro veneno aí dessa indústria alimentícia, que é ligada com a indústria farmacêutica, são promotores de muitas doenças, de muitos desequilíbrios na humanidade, né? Então, eu particularmente não me submeto à vacina, mas eu tenho uma história, eu me preparei, eu me trabalhei para isso, eu não estou aqui dizendo que você não deve tomar vacina, isso é uma decisão de cada um, isso requer autoconhecimento, isso requer um estilo de vida, né? Pergunta ao Dr. Cícero Coimbra, pergunta ao Dr. Laíra Ribeiro se eles tomam vacina, não tomam, né? Porque eles têm um estilo de vida, eles vão se cuidar, Dr. Cícero Coimbra fez uma entrevista recentemente, dizendo que não tomaria vacina, e não tomam vacina, Laíra Ribeiro também não, os médicos que eu já entrevistei no segundo, primeiro e segundo congresso de doenças clãs e curas naturais, nenhum deles tomam remédio, entendeu? Então, quando as pessoas caem a ficha, percebem que toda essa lógica da medicalização do sofrimento é uma estratégia, é uma estratégia de uma das indústrias menos éticas do planeta, que a maioria delas sofreram multas bilionárias por atitudes antiéticas, promoção de medicamentos que geram inúmeros efeitos colaterais, entendeu? Desculpem todas as regras, então eu não posso me submeter a uma indústria dessa e acreditar, então eu vou continuar acreditando na natureza, vou acreditar na suplementação, eu vou acreditar na atividade física, na meditação, num estilo de vida que me empodere, que me conecte, que fortaleça o meu sistema imune, porque eu confio no meu sistema imune, eu sei o quanto ele é, ele é poderoso para destruir esses vírus, são todos muito fracos, né? Como as próprias células cancerígenas, são muito fracas quando o nosso sistema imune está fortalecido, fortalecido, então a grande questão é levar as pessoas à busca pelo autoconhecimento, porque no território do medo que é propagado pela indústria farmacêutica, se você é uma pessoa que tem medo, você vai precisar tomar vacina, porque isso aí é um paradigma, isso é um modelo mental, é um modelo mental, e eu inclusive convido você, porque eu vou estar aprofundando esse tema, eu vou estar trazendo exatamente o funcionamento da mente, do cérebro, corpo, né? Tudo isso aí, o meu estilo de vida que me leva a estar longe dos hospitais, dos médicos, alopatas, né? E dos medicamentos há 30 anos, né? Eu vou compartilhar isso aí, e também como é que você pode, internamente, estar ativando os seus genes, né? De forma que você desativa os genes das doenças, e ative os genes da saúde, como é que você fortalece o seu sistema imune, como é que você também se transforma num imã para atrair melhores situações para a sua vida no campo financeiro, no campo dos relacionamentos, no campo das experiências evolutivas, né? Ou seja, como é que você transforma também desafios em oportunidades? Porque os desafios, eles existem. Como é que você se transforma numa pessoa otimista, que eu chamo de cultura do otimismo, mesmo diante das dificuldades, de estar sempre em movimento para crescer, para evoluir, para prosperar. Para lá, prosperar quer dizer evoluir, né? Ser feliz, ser uma pessoa mais feliz e mais realizada. De 14 a 17 de setembro, eu convido você a participar da Maratona Salto Quântico, onde nós vamos falar sobre o despertar de uma nova realidade. Então, você assistindo essa maratona, você vai entender melhor, porque eu vou aprofundar, a partir dos conhecimentos da física moderna, da epigenética, da neurociência, da psicologia positiva, da psico-neuroimunologia, e conhecimentos espirituais, que eu sou um estudioso também, de várias tradições espirituais. Então, você vai entender o que é fé, o que é que Jesus falou que era fé, por isso que ele dizia, sua pele curou, se você tem fé, você remove montanhas, ele andava sobre as águas, porque tinha fé, entendeu? Então, como é que isso pode também servir de ativação do nosso sistema imune, entender como é que funciona o efeito placebo, o efeito nocebo, que é a nossa mente operando como veículo de cura e de doença também. Então, olha, bota aí no seu calendário, de 14 a 19 vai ser gratuito, vai ser aberto. Então, se você está em busca de uma transformação, e de uma compreensão científica, de como lidar melhor com você, fortalecer o seu sistema imune, e se preparar para transformar desafios em oportunidades, então, é, e se você quer sair uma pessoa transformada, porque eu vou dar um conteúdo muito poderoso nessa maratona, e você é meu convidado, tá? Então, fica atento aí, que em breve nós estaremos divulgando, você já pode se inscrever, e aí você vai ter mais clareza de por que eu, eu não estou aconselhando você, eu não tomo vacinas, por uma série de motivos, porque eu já me sinto imunizado, porque eu tenho um estilo de vida que me previne, porque eu não confio, na indústria que está por trás da vacina, eu não me submeto a isso, a não ser por obrigação, como eu vou para um país, então, que eu estou querendo muito ir, então, isso é obrigatório, eu vou fazer, mas se não, eu vou buscar, eu vou buscar as práticas naturais de saúde, as suplementações, as atividades, vou me cuidar também, como ser humano, emocionalmente, espiritualmente, para que eu possa me blindar, né, e que eu possa educar o meu corpo a cuidar de mim, como ele sabe cuidar melhor do que ninguém, que é o médico quântico, mais sábio, mais poderoso que existe, está dentro de nós, e está na natureza, então, se você gostou, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, é muito importante, é o seu like, para que esse conteúdo seja reconhecido como de valor, né, compartilhe, né, assine, clica aí no sininho, porque você recebe nossos vídeos, né, tem meditação, tem reflexões quânticas, tem as lives que eu faço, também com conteúdos muito poderosos, e tem mais de mil vídeos aqui disponíveis no nosso canal, você pode cascabilhar aí, que você vai encontrar conteúdos muito transformadores, mais de 8 milhões e 300 mil visualizações, que tem transformado, impactado a vida de milhões de pessoas no mundo, um grande abraço, e até a próxima TV Saúde com a Tia.